Vamos falar de Michele Bolsonaro, o assunto que Juliana Dalpiva conhece muito bem e tem acompanhado essas investigações sobre o caso de Michele Bolsonaro, mas tem até uma outra notícia relacionada a Michele Bolsonaro, que está na nossa página, que é do pente fino que o governo Lula pretende fazer nas ações de Michele Bolsonaro. O governo do presidente Lula criou um grupo de trabalho para passar um pente fino nas informações do extinto programa Pátria Voluntária, que era liderado por ela, e a criação para levantar e dar mais transparência às informações atende a um pedido do Tribunal de Contas da União, que já havia apontado indícios de irregularidades no programa em auditoria concluída em março. Segundo o jornal Folha de São Paulo revelou, o governo de Bolsonaro desviou a finalidade da verba da empresa doada especificamente para a compra de testes rápidos de Covid e repassou o recurso a um programa que foi liderado por Michele. É importante dizer que esse é um pedido, então, do Tribunal de Contas da União, né, ou Juliana, porque se não falam, ah, estão pegando no pé de Michele. Mas não, é algo que já era anterior, né? Não tem nada de pegação no pé. Eu acho, inclusive, que esse demorou, né, eu acho que demorou para o governo tomar uma providência nesse sentido. Deveria ter feito, inclusive, com várias outras ações do governo Bolsonaro, que muito devagar, assim, no bastidor, o que a gente escuta, Fabíola? Que o governo quer deixar a Polícia Federal trabalhar e quer se envolver menos em tentar fazer ali, vamos dizer assim, um inventário dos problemas que foram deixados pelo governo Bolsonaro. Eles querem impor a agenda econômica, que sei quem resolve. Não quer ficar entrando no que seriam questões políticas. Não acho que seja realmente o caso. Acho que faltou muitíssima explicação do Pátria Voluntária. Vou citar aqui dois episódios, brevemente. Na época, em 2021, na pandemia, receberam um valor bastante expressivo da Marfrig, né, para compra de teste de Covid, que depois foram, o governo recebeu para teste de Covid. E aí foi parar no Pátria Voluntária, que não tem nada a ver com teste de Covid. Não sei por quê, porque não foi suficientemente explicado naquela época. E também outras doações privadas que foram recebidas por esse programa foram parar em ações missionárias ligadas à Damares Alves, que então era ministra dos Direitos Humanos e da Família, enfim, no que eles transformaram aquele ministério que um dia foi dos Direitos Humanos e hoje voltou a ser o Ministério dos Direitos Humanos. Agora, na ponta, como é que isso chegava para as pessoas, isso nunca foi averiguado. Então, assim, está mais do que correto apurar. Todo mundo que passa no governo tem mais do que passar por fiscalização. Então, acho que demorou essa atitude, sabe? E ela é muito positiva, que seja finalmente feito um pente fino bem feito ali no que foi o Pátria Voluntária, Fabiola. Obrigado. Obrigado.